E aí queridos do canal Leandro para mais um vídeo aqui para vocês e mais um deco aqui no nosso canal aqui com agradecimento a marca Tô Com Link galera para quem não sabe eu fiz um vídeo também da um do box do modelo Tô Com Sat e agora o modelo Tô Com Link que é o modelo festa HD3 galera é isso aí festa HD3 então tá aqui a caixinha da do Tô Com Link tá vamos dar até uma olhadinha aqui do lado para ver se tem alguma indicação beleza foi desenhado na Coreia né não tem nada aqui galera então vamos dar aquela abertura na caixa para gente ver como tá tá lacradinho ainda galera não cheguei a abrir primeiramente antes de começar isso aqui eu quero agradecer a marca Tô Com Link por confiar no canal Leandro informática para apresentar o aparelho para vocês beleza galera e também a nossa loja AJR importados que também ajudou a esse aparelho chegar aqui não na minha residência por assim dizer na minha humilde residência no meu de canal beleza galera então vamos aqui para um novo aparelho para o canal para manter você informado e seguir o ritmo da evolução tecnológica beleza então vamos lá aqui abrir aqui a caixinha galera beleza tá aqui a nossa caixinha do nosso amigo brother aqui deixou bem organizadinho para mim meu amigo Anderson da loja AJR importados aqui e tem um canal no YouTube galera só pesquisar aí canal AJR importados beleza agradeço a todos que estão se inscrevendo por indicação minha beleza o canal tá crescendo do nosso amigo Anderson beleza então tá aqui AJR importados precisou de videogame console controle tudo que vocês imaginar entre em contato com ele que se ele não tiver ele arruma galera beleza pode ter certeza vamos lá querido vamos dar uma olhada no aparelho tem gente gente que faz vídeo mostrando primeiramente o que vem eu mostro primeiro deco que o principal é ele entendeu então vamos lá vou tentar abrir aqui tô procurando uma forma de abrir ele tá coisa tá cheia aqui então vamos lá o festa HD3 beleza da Tocon Link olha aí galera lançamento branquinho galera branquinho branquinho novinho 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 no plástico nem quem vai descabaçar sou eu aqui ó novinho 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 branquinho olha aqui ah você foi fanboy ia dormir no quarto comigo com lençolzinho né que nem algumas pessoas fazem aí nos outros canais e por aí vai mas aqui no meu canal como vocês sabem galera mostro aqui o que que eu acho ponto positivo negativo beleza sobre o aparelho beleza então ele tem a mesma pegada e aparência do festa HD aquele bem antiguinho de 2017 que eu comprei que foi meu primeiro aparelho que eu comprei da linha DSS-CAM né que é o festa HD então tem o festa HD3 tá esse aparelho aqui galera eu não sei se ele é Alitec ou São Plus tá eu vou dar uma olhada aqui no aparelho vamos ver o que que vem atrás dele aqui beleza olha aqui ó LNB2 e LNB1 então significa que ele é São Plus tá galera geralmente TAN invertido tá ele segue uma regra de sessão Plus tá bom ou GX né mas aqui a gente tá falando da Tocon Tocon tá com esse aparelho aqui o que eu mostrei aparentava aparenta ser Alitec e esse daqui aparenta ser São Plus tá então TAN LNB2 e LNB1 invertido tá então ela é diferente aqui é o TAN 1 e aqui é o TAN 2 beleza então aqui vem entrada RJ45 tá é um nome chamado RJ45 mais para abreviar é o cabo de rede LAN tá tem uma saída HDMI e mais um ponto positivo para Tocon da saída AV que quando dá problema no HDMI né galera vocês tem uns decos que perde o sinal e caboça né então ele tem um AV quer dizer uma saída de vídeo emergencial certo aqui a parte USB certo dele aqui uma porta USB beleza a entrada de 12 volts de 1.5 amperes eu tô percebendo que esses decos tá aumentando um pouquinho amperagem que era só 12 volts né mas a 12 volts de 1.5 amperes geralmente é 2 amperes mesmo é isso aí galera que me perdi aqui não tem entrada até entrada do sim card mas não vem com sim cruz quer dizer a proteção e o protocolo de segurança trabalha agora na placa certo e a entrada RS232 e outra porta aqui é USB eu não sei ainda se ele tem Wi-Fi isso eu vou fazer em outros vídeos para vocês não se preocupa vocês vão ficar informados sobre esse aparelho tá pode ficar tranquilo pelo cabo que eu tô vendo aqui aparenta ser um cabo de antena acho que dá para ver aqui deixa eu tentar mostrar para vocês tem um cabinho passando aqui ó marrom pode ser sim é um cabo né de antena mas melhor eu vou ter certeza tá galera então tá aqui o nosso aparelhinho o tocom tocom link festa HD né galera esse aqui veio com a fonte também com certeza que tem que vir e veio com pilha né veio com dois filhos ali galera tá já vi a pilha ali assim que eu abri a parte da fonte beleza então tá aqui a fonte aqui ó original final de 12 volts de 1.5 amperes queridos mesmo se fosse uma fonte de 2 amperes 2 amperes e meio não tem problema com o aparelho tá não queima o aparelho não altera o resistor do aparelho nada disso nem altera o regulador do aparelho pode ficar tranquilo a única coisa você é você não colocado 18 volts né como eu já vi gente colocando a entrada de notebook no aparelho ele funciona mas todo alterado depois quando volta para 12 não funciona mais então não pode fazer isso tá galera aqui tem as duas pilinhas tá que é lexel é galera para você ter ideia é pilha importada até pilha importada chega aqui no canal do leandro informática beleza aqui também tem o manual e termos de uso né termos de serviço tudo em ah olha tem até em português galera tá aqui ó tá aqui beleza manual em português na frente ali é habla espanhol aqui tem esse cartãozinho que até hoje queridos se vocês souberem esse enigma vocês digam para mim porque eu não sei para que serve esse qr code se vocês puderem dizer aqui eu agradeço beleza então vamos lá saindo daqui vem o controle do toconlink festa hd3 e para um tal recorde histórico no meu canal mais outro hdmi galera se eu contar eu perco as contas tá é muito hdmi que eu tenho desse assim no plástico lacradinho se eu for vender eu fico rico então como falei já em vários vídeos meu então mais outro guardado na caixa e aqui veio o controle dele do festa hd3 da toconlink tá então tá aqui galera o controle tá deixa eu ver se ele tem aquele barulhinho é o barulhinho normal teco teco né não é tão alto tem uns que vai peco teco 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 aqui é bem mais tranquilinho tá mesmo aparência do do controle do festa tá galera mesma coisa como vocês estão vendo aí ó tá mesma coisinha você se conhecendo controle certo então tá aí o controle do festa hd3 beleza da toconlink lançamento e vocês pediram e eu caladinho né galera não tinha falado nada porque eu não preciso fazer espanto eu simplesmente fiquei calado vocês estavam pedindo pedindo ela já tava já tava já tava faz tempo na lista entendeu os aparelhos apresentaram aqui no meu canal beleza leandro o que é que você achou sobre o aparelho na real queridos primeiramente eu não liguei o aparelho para ter certeza de como é a temperatura dele mas aparentemente por ser um processador samples aparentemente não é uma coisa certa mas pela inversão do tanto aparenta ser samples eu não sei se ele parece se eu não me engano ele é samples dois que é aquela aqueles aparelhos que atômicos usa e outras marcas também utiliza já o novo processador são dois dois tá e se eu não me engano ele também vem com wi-fi interno não tenho certeza mas a pá tudo indica que sim tá ele tem aquele padrãozinho tem uma vazão muito boa aqui na parte de cima né eu eu só não gosto galera de aparelho que não tem nada aqui é tudo tapado entendeu aí eu não curto mas aqui na lateral entra vento aqui e sai o calor por aqui ó vai trocando calor tanto pela laterais entrando pela lateral no vento frio e saindo o ar quente aqui ó né trocando aí é o a questão de evasão de ar né então galera em relação dele o que eu achei um ponto positivo tanto a parte de baixo também também tem uma boa evasão o que eu achei o ponto positivo é a parte a ver desse aparelho entendeu porque é muito bom aparelho vim com a ver tem muitas muitas marcas que não vem mais com isso mas não sabe elas que às vezes queima a televisão da pessoa a pessoa leva um técnico e fica lá por um tempo e ele tem uma televisão a ver e a hdmi dá problema e vocês às vezes fica com o aparelho parado esperando a televisão chegar né é um dos pontos que eu acho que muitas marcas vezes se quebra eu acho que o ponto positivo também das marcas sempre ela vem com a ver sempre observo isso é vim com a ver vim com entrar com a saída a ver galera beleza então tá aqui quero agradecer de coração pela marca toco link né tem mandado aqui o festa hd3 depois lá na frente mostra a a placa como vocês sabem vou mostrar depois a interface do aparelho funcionamento dele lembrando que esses aparelhos funciona sem delay beleza que diz alguns canais eu percebi que parece que tem um mini delay mas é só os principais tá tá aí o aparelhinho apresentado para vocês tá bom queridos depois eu faço mais detalhado para vocês aqui é só apresentação beleza se você já tem deixa nos comentários que vocês acham beleza conto com o comentário de vocês beleza vou ficando por aqui galera um forte abraço até o próximo vídeo valeu